Eita, caralho, é uma pedrada com o Murilo Zevedo solto Caralho, vou até baixar Já que é lasca é putaria, o bonde não te cobra nada Já que é lasca é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça 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 Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua Tem peru, 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 peru pra ela Sem peru, 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 peru pra ela Sem peru, 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 peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá com nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Já passou o Natal, já passou o ano novo Nós comeu buceta o ano todo Foi mais de mil buceta que a tropa passou o rodo 2016, nós vai comer o dobro Até o carnaval, muita coisa vai rolar Vai ser vários cabaço pro DJ estourar Vai ser vários cabaço pro PR estourar Vai ser vários cabaço pro DJ estourar Vai ser vários cabaço pro PR estourar P.R. Estoura P.R. Estoura E aí, Daniel Beat, solta o pancadão E tá ligado, tô movendo a profissão Acesse já E tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original